Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí galera? Como é que vocês estão? Pois é, estamos aqui na cidade de Sinop Viemos para soldar aquele suporte da gabina e mais umas coisas a mais aí Mas hoje é sexta-feira, dia 15 Chegou para segunda-feira E andei aqui em Sinop, só achei um lugar que faz Aí só segunda-feira para fazer Enquanto isso, vamos ficar aqui, né? Acampado aqui no pátio do posto aqui, do búfalo aqui Né? Na casinha de lata Agora estamos aqui fazendo um café aqui Temos aqui uma cuca, um pão caseiro Uma chimia E vamos fazer esse café da manhã aí Para poder alimentar esse corpicho Porque nós não conseguimos ficar de pé sem comer Temos que comer bastante Então galera, é desse jeito aí, é desse modelo E vamos ficar acampado, fazer o que, né? Isso é a vida Aí eu vi nos comentários do vídeo de ontem Perguntando Então, para mim mexer no motor Eu tenho que arrumar a gabina Porque ela tem que levantar E ela não levanta Aí fica difícil E o rapaz só pode mexer segunda-feira Enquanto isso, vamos ficar aqui acampadinho, né? Barraca nós temos Agora está acarretando a auto-peça Apoiando O Polaco O canal do Ana Maria Junto com a truqueria Segue truque Ville Soft E assim vai Bom demais E o Nene não está aqui em Sinop Ele está para a estrada aí Nem sei para onde E ele está trazendo umas novidades aí Acho que o Que o Rei do Martelo fez Galera Aí mais Mais cafezinho aqui Da manhã De boa Está o Serginho Está o Malsi também Daqui a pouquinho A gente está dormindo Já é quase sete horas Já é mais de sete horas E estão dormindo ainda Galera É para acabar, hein? E eu comecei a fazer o café aqui A fumacinha já está saindo da água ali Então, galera Passando o cafezinho no coador Só a fumacinha levantando É bom demais É só maravilha E olhando para a câmera Estava caindo fora aqui o café da garrafa Aí eu não dava conta não E aí, Malsi Bom dia Como é que está? E aí, ó Temos aqui Não temos muita coisa aí, ó Mas temos aí uma Uma cuca Um pão caseiro Um mel de abelha Lá do Mossoró Que eu trouxe A chimia O leite E o café E aí, como é que passou a noite? Bem, bem mesmo? Hoje é outro dia Para nós entrar na luta Então, beleza Então Vamos degostar Esperar o Serginho, né? Que está dormindo Está desmaiado ali, né? Desmaiado ali Dentro do azulão ali Desmaiado ali Aí, Malsi Não, olha o estilo Vem lá Câmera lenta Não dormiu nada Essa noite Ó Temos um cafezinho da hora Para você despertar aí Tá com sono, Serginho? Deixa eu ver Deixa eu ver Se está com sono mesmo Tá Vou tomar um café Então, galera Olha A cuca recheada De doce de leite Pense no trem-bão Aí Show de bola, hein? Muito bom demais Então, minha galera Agora vamos degustar Aquele café da manhã Aí Aí Isso Porque nós temos que manter a forma, né? Então vamos se alimentar Ótimo café da manhã Para vocês também E até mais tarde Com mais novidades No canal do Ana Maria Ótimo café da manhã 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 Obrigado.